Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo tutorial do canal Silviles X Hoje eu vou te ensinar como desbloquear o cartão do mercado pago É isso mesmo, aquele cartãozinho de crédito aí que você pode estar passando Suas compras, vou te ensinar hoje aí como desbloquear, tá bom? Lembrando que esse cartão, ele é enviado pelo Mercado Livre aí pra você Fazer suas compras na função crédito Sendo que tem que ter dinheiro aí na conta, né? Você depositar um dinheiro e depois pode passar na função crédito E débito também, viu gente? Muito bom esse cartão, muito prático Tem sites aí que na maioria das vezes você aceita cartão, né? Não aceita boleto E esse cartão te ajuda muito na hora de fazer essa transação, tá? Bom pessoal, então eu vou estar aqui já com o aplicativo do Mercado Pago, né? Aí você vai abrir Vou botar aqui minha senha Ok pessoal, então o nome é aqui, né? Visa Aí vocês podem ver aqui, ó Essa tarjinha preta, né? Aqui são os cartões que eu tenho E aí eu vou selecionar aqui O cartão Visa, né? Mercado Pago, primeiro Aí é que você vê a opção aqui de desbloqueio, né? Desbloquear seu cartão E use agora Aí você vai clicar Em seguida vai abrir uma opção aí pra você Escanear o QR Code Aí você vai escanear o codezinho que tem atrás, né? QR Code E aí você vai poder escolher uma senha, né pessoal? Uma senha aí que É... Venha ser a sua preferência, tá? É... Quatro carácteres Em seguida vai ser processado aí, né? Em seguida vai chegar essa mensagem pra você, né? Finalizando Perfeito Seu cartão já pode ser usado Certo? Então o cartão já tá cadastrado É... E você pode comprar aí nas principais lojas, né? Online E com certeza vai te ajudar muito, viu gente? Na hora aí de... É... Fazer seus pagamentos, tá? Bom pessoal, eu voltei aqui a tela, né? É... E já aqui, ó É... Na primeira página você vê aqui A opção, né? Configurações Nessa engrenagem E aí eu vou tá clicando nela E aí em seguida vai me mostrar aqui algumas funções, né? Segurança e controle É... Bloquear compras da internet com o saldo em conta Né? Tem a opção bloquear compras em lojas físicas, né? E saque Com o saldo em conta É... Definir o valor de saque, né? Você pode tá definindo o valor que você quer sacar É... Tem a opção também pra alterar a senha, né? De repente, é... Teve algum problema com a sua senha, né? Você pode tá alterando E... Abaixo também tem a opção cancelar o cartão, né? Você pode tá cancelando É... O seu cartão, né? Se você não... Tiver interesse em utilizar Então pessoal Aqui abaixo tem a opção gastos e sacos, né? É... É... Onde você pode acompanhar todas as suas transações, né? O que você comprou Quanto você gastou, né? No mês atual No mês passado É bem legal que você tem um controle Né? Você fica por dentro aí É... De quanto você tá gastando, né? É... Tem também a opção adicionar dinheiro, né? Que é bem interessante Você pode... É... Tá clicando aqui, né? E aí tem as opções, né? Pixa, Stead É... O cartão virtual O boleto bancário e lotéricas, né? Muito legal É... Aqui tem... É... Ver mais sobre a conta, né? Que você vai tá vendo alguns detalhes da conta É... É... Aqui abaixo pessoal Achei bem legal essa função É... É... Aqui vai mostrar onde tem os... É... Os caixas do banco 24 horas, né? Mais próximo de você, ó E vai te mostrar todos os pontos, né? De... De saque aí que tem disponível É... No caixa 24 horas Vou ativar aqui o GPS A localização Aqui pessoal, né? Essa função te dá todos os locais aí que tem... É... Caixas 24 horas, né? Aqui na região que eu moro É... Região central É... Dá pra ver que tem 5, né? Então aqui é muito bacana Porque ele te mostra também É... Como chegar, né? Aqui abaixo você pode ver, ó Te dá o endereço, né? De onde tem o caixa E te mostra como chegar Muito bom, né? É... Aqui abaixo também tem algumas outras opções, né? Pra você ficar sabendo aí sobre o seu cartão Vou clicar aqui em ver mais É... É... Na função aproximação, né? Pessoal Não sei se vocês perceberam aí no cartão É... Mas... É... Aí do lado, ó Do lado do chip tem esse simbolozinho, né? Do... Do Wi-Fi, né? De conexão, entende? Esse simbolozinho aí E aí você pode aproximar o seu cartão Né? E já fazer a sua transação Né? Bem legal, tá? É... E no caso, se você não lembrar da sua senha Você pode estar escolhendo uma nova senha Né? Aí no aplicativo Bem fácil de alterar E aqui abaixo É... Observe também É... Por motivo de segurança Você não poderá pagar Por meio de taja magnética do cartão Né? A gente sabe que a taja magnética Ela não é tão segura, né? Quanto o chip, tá entendendo? E quanto a aproximação Né, galera? Mas, como eu falei anteriormente É... Todas as informações do seu cartão Você vai poder encontrar Aí no aplicativo, tá bom? Todos os detalhes aí Tá no aplicativo O número do cartão Né? Os três números que ficam no verso do cartão E a data, né? Do vencimento do cartão, gente Viu? Então o vídeo é basicamente esse Espero ter te ajudado, né? Com esse tutorial desse cartão Que é muito bacana, viu? E se gostou Já aproveita aí Para se inscrever no canal Para ativar as notificações E tá comentando aí Se você utilizou esse método, né? Se deu certo aí com você O cadastro do cartão, tá bom? Valeu, pessoal A gente se vê no próximo tutorial Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend